Um projeto que já acontece há mais de 10 anos na cidade é o De Olho no Futuro, que tem como objetivo intervir nas condições de saúde ocular dos alunos, propiciando melhora no rendimento e reduzindo as taxas de evasão escolar decorrentes de problemas visuais, e além de detectar e tratar distúrbios visuais em alunos da rede municipal de ensino. De Olho no Futuro, este é o nome do projeto realizado pelo Rotary Club de Nova Friburgo, que acontece desde 2003, e o intuito é realmente fazer com que esses jovens e adultos enxerguem um futuro melhor. A gente faz normalmente duas distribuições por ano, para que a gente possa estar atendendo essa qualidade, melhorando essa qualidade de vindo desses alunos. De três anos para cá, a gente vem fazendo também educação de jovens e adultos, que são pessoas também da rede municipal de ensino, alunos cadastrados na rede municipal de ensino, então a gente atende esses adultos do EJA. Muito desses adultos pode ser que nunca tenham aprendido a ler, porque nunca tenham enxergado. Então isso é muito importante, a gente está também atendendo, porque pelo menos está dando uma qualidade de vida melhor a esses adultos agora. E sem falar das crianças, porque é a vida deles para frente, eles voltam a ver o mundo colorido. A necessidade do uso dos óculos foi detectada no dia 5 de setembro, quando 52 alunos de 31 escolas passaram por consultas oftalmológicas. A gente já faz esse projeto já tem alguns anos, e essas crianças são selecionadas pelas professoras, crianças que têm mais dificuldade, que apresentam alguma dificuldade, elas passam por uma triagem e chegam até a gente. A gente marca um dia, faz o exame de todas as crianças, e esses óculos são confeccionados e entregues no dia de hoje. Até o momento, passaram pela triagem nas escolas 12.680 alunos, sendo 1.791 encaminhados para a consulta. E desses, 660 foram contemplados com óculos. Neste último fim de semana, 21 óculos e um par de lentes de contato foram entregues. Notamos claramente a melhora do rendimento escolar desses alunos após receber esses óculos. Muitos tinham muitas dificuldades em aprender, eram alunos agitados em sala de aula, e depois da entrega dos óculos passaram a ficar mais concentrados, mais calmos, e tiveram um rendimento escolar assim excelente. Paloma, há nove anos atrás, recebeu um par de óculos do projeto, e agora veio trazer um enteado também para receber, e conta o quanto importante foi para ela e o quanto vai ajudar o pequeno Caio. Porque eu tive um grande desenvolvimento depois que eu ganhei o óculos, porque eu tinha muita dificuldade, e ele também tem muita dificuldade. Aí o rapaz falou assim, ele vai usar o óculos e vai melhorar bastante, porque ele não enxerga as letrinhas pequenas, porque ele força os olhos para poder escrever, entendeu? E agora ele botou o óculos e falou para ela, não estou me sentindo bem. Eu falei, então tá bom para a gente. Caio, fala um pouquinho para a gente, gostou do óculos, está feliz? Sim. É? E a armação foi você mesmo que escolheu? Aham. Parabéns pela grande iniciativa.